Seito Magalhães, Monte das Gameleiras, na propriedade de seu genival do carro. Projeto silage no pocho. Nesse momento a retroescavadeira está fazendo a compactação do silo. A assistência técnica é da EMATER com o apoio da Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras. Reserva estratégica de alimento para os animais para ser utilizado no período de seco.